O meu nome é Luís Santos, eu sou professor na Universidade do Minho, no norte de Portugal e estou aqui para fazer a defesa de um serviço público de média. Não falo do caso do Brasil, mas falo do caso que eu conheço, que é o caso de Portugal. E nós em Portugal tivemos também um momento muito grande de crise em que se questionou a existência do serviço público de média e a sua relevância social. Esse momento foi superado porque as pessoas manifestaram-se, exprimiram a sua voz e o governo acatou esse sentimento popular e manteve o serviço público de média. E hoje, passado todo esse tempo, 3, 4 anos, nós verificamos que temos um serviço público de média mais forte, mais ao serviço dos cidadãos da sociedade e também, e isto é muito importante, mais regulado, mais fiscalizado, porque se é um bem público, tem que viver com esse escrutínio público, tem que viver a ser olhado, observado, avaliado constantemente pelo público. Isso é muito importante porque é também isso, isso parece ser uma fragilidade do serviço público, mas não é. Isso é a força do serviço público, é isso que faz do serviço público de média um bem ao serviço da comunidade. Nós queremos em Portugal que esse bem exista, queremos que ele coexista com a produção privada, mas que ele seja um referencial e que ele toque as áreas que os serviços privados não tocam, que ele fale das coisas que os serviços privados não falam, que ele seja uma espécie do fiel da balança da comunicação no nosso país.